Olha, hoje eu começo o bate-papo de final de semana mandando um beijo para todas as mães, principalmente a mãe da moça que falou o que? Como é que ela falou? Velho invejoso. Beijão para tua mãe, tá? Porque eu estava reclamando do som das marchias que eu estava trabalhando aqui no final de semana. Eu adorei o comentário dela. Velho invejoso. Eu estava tomando cerveja com um amigo, aí eu olhei lá. Velho invejoso. Eu falei, porra, piora que ela está certa. Eu sou mesmo. Ó, sou. Não, não velho, invejoso. Viu? Eu quero dizer aos colegas aí que nós estamos em plena folia. Está todo mundo aqui no estúdio já se preparando para cair no carnaval, né? Todo mundo já preparando aí para ir tomar uma, curtir a vida, tal. Eu queria deixar um recado para todos os grupos aí. Primeiro, a vida não acaba nesse carnaval. Toma cuidado. Cuidado com bebida, direção, tóxico. Toma cuidado. A vida não acaba no carnaval, tá bom? Então nós temos de curtir nossa vida. Tomara que se aproveite com a sua família, com seus amigos, com seu marido, com a sua esposa, com sua namorada, enfim, com seu companheiro, o que for, tá bom? Aproveite bastante. Nós temos uma notícia boa. Lá na lista de transmissão, eu mandei, além da promoção de carnaval, viu, David? Além da promoção de carnaval, nós mandamos mais... Ah, não vou falar. Tem um presente lá na lista. Ah, você não está na lista? O problema é seu, porque eu já falei mil vezes, os caras já vão deixar aqui na descrição. Viu, Emerson? Pede para deixar aqui na descrição o WhatsApp, a nossa lista de transmissão. Gente, essa lista de transmissão, eu falei isso num dia, em três dias depois nós já tínhamos mais de duas mil pessoas, só que não fica grupo, não. A gente manda informações. A partir da semana que vem já vou mandar informações de atualizações e tudo mais, tá bom? Essa semana eu voltei a gravar, o Emerson deve dar risada, falar, Lê, por que você vai gravar de novo? Eu voltei a gravar as alterações da emenda 103, Emerson. Aí você fala, por quê? Gente, a gente fez uma gravação, inclusive, com o professor Nilson, que é um queridaço aqui nosso, um professor de juízo federal, mas às vezes ficou um pouco pesado porque falamos muito de regra de transição, tal, enfim, nós temos de fazer um negócio que fala, puta, que legal. E nós temos nossos olheiros, alunos que sempre melhoram o trabalho. Agora, uma coisa, não pode falar bobagem, né? Igual um cara comentou, professor, não pode falar que a emenda fez alteração em nível federal, né? E todos os dispositivos, quer dizer, alguns dispositivos vão para o Estado, nem todos, né? Falou, não. Eu falei para ele, mas por quê? Você acha que eu estou errado? Ah, claro, a emenda é para todo mundo. Não, não é para todo mundo. Tanto que foi agora alterada, filho, a emenda de alteração da Constituição Estadual de São Paulo. Se fosse para todo mundo, por que estão fazendo emenda em São Paulo? Então, para quem me disse que eu errei sobre o assunto, para que que estaria fazendo emenda em São Paulo? Para que? Pensa comigo. Penseiram, vamos? Não dá. Então, mas vou regravar a parte específica de servidores, que eu acho que é bem legal, porque a gente tem de fazer crítica. Se não ficou fantástico, vai lá, melhora o trabalho, como em tudo, não é? A gente estuda e tal. E olha que quem está estudando esse assunto, como eu, está vendo. Jesus, que pobreza de material, hein? Não tem nada sobre o material. Mal é malha, a pessoa lê o dispositivo e não tem nem explicação específica. Eu fui atrás de várias fontes, de amigos previdenciaristas, verdade, parte do Supremo. Tem alteração aí, gente, que para eu explicar, eu tenho que explicar todo um contexto histórico, para depois o cara cair só aquilo na prova. Só que se eu for explicar só aquilo da prova, o aluno não responde. Então, há necessidade, por vez de fazer uma análise complexa. E hoje, profundamente estudando esse assunto, eu posso dizer, muitos desses pontos aí vão ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo. Começamos bem, professor, falando de carnaval, já estamos falando de direito. É verdade, você tem toda a razão. Vá à sua lista de transmissão, deixa seu nome lá, lá nós vamos organizar quem é da área jurídica. Quem sabe a gente não faz um curso aí. O Emerson está gritando ali, eu esqueci. TCM, o galo vai cantar. E, aliás, dia 29 do 2, se eu não me engano, vai ter um aulão de diretrizes para o TCM. Não perca, tá? Vai ter quitutes, bebida alcoólica, inclusive, aqui no NEAF e transmitida ao vivo. Transmitida e transmite ao vivo também, alcoolismo. Vai ser legal. Para quê? Eu fiz uma análise dos últimos 10 anos de TCM para o país. O que pode aparecer no TCM e o que não pode. Ó, novidade da boa, tá bom? Vocês vão ter aí um curso direto ao ponto para arrebentar. Gente, promoção no site, quem quer começar a TJ, tá lá. Quem quer mandar bala na polícia, tá lá. Tem de começar. Chega de método não sei o quê de estudo. Método do cordel, método da sinfonia, método do diabo a 4. Acho que o método tem de ser começa, porque é tanto método, é tanto coaching que ninguém aguenta mais. Tem de começar a estudar e parar com historinha. Professor, hoje eu vou beber. Ah, não. Hoje bebe. Mas depois, vê se já deixa isso bonitinho, aproveite seu dia. Se tem um investimento bom que você pode fazer, e não é papo aqui de quem vende curso não, é em você. Invista em você. Leia, estude e melhore cada vez mais. Um beijo para a sua família, um beijo para você. É muito legal bater papo com você no final de semana. Parabéns aos likes e aos deslikes, porque eu não guardo raiva de ninguém. Pode ter certeza, eu desejo o sucesso de todos vocês. Se você não tem raiva de alguém, quando faz um comentário ou outro, eu às vezes posso ter naquele momento. Mas depois, graças a Deus, na minha oração, eu peço a Deus para que eu tenha sempre discernimento, para que eu tenha sempre sabedoria. Eu sou uma pessoa iluminada. Eu tenho uma família maravilhosa, um filho maravilhoso. Eu faço o que eu gosto, eu trabalho no que eu gosto, eu trabalho com pessoas que eu gosto. Então, eu não tenho o que reclamar. Muito obrigado, meu papai do céu, por eu estar aqui fazendo isso. Um beijo para vocês. Toma uma tequila. Só vale foto se for com tequila. Tequila. Tequila, eu quero ver. Pode ser no Facebook também e aqui. Quero ver quem vai postar. Quem gosta de mim vai postar foto. Tem tequila. Professora, não toma tequila. Finge que é com chá. Toma chamate, sei lá. Faz alguma coisa lá. Galera, gostou do vídeo? Que bacana. Então, clica aí, né? Dá uma curtida. Faz um comentário se você puder. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho. Ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado.